Salve o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor, amém? Eu venho falar algo da parte de Deus para o teu coração, amém? Tem um louvor, tem um hino de Samuel Mariano que diz assim, ó Fique em paz, você não vai dar resposta pra ninguém Já diz o compositor, quem tem, tem Eu não me responsabilizo pelo desabafo que você vai dizer Fique em paz, eu já provei que sou na sua vida Quando fecharam tudo, eu abri saídas Perdoa os inimigos e vive em paz Deus me trouxe aqui pra dizer pra você Que perdoe os inimigos, que viva em paz Que não guarde mágoa, não guarde rancor dentro do teu coração Não fique te preocupando se um irmão da igreja Ou o seu vizinho, ou alguém na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família Não te dá uma paz do Senhor, não pergunta como você tá Não fala com você, te discrimina Eu venho te dizer mais, não te importe Não fique azucrinando sua cabeça, enchendo a sua cabeça, se preocupando Se alguém deixou de falar com você Mesmo sem ter motivo Não se preocupe se alguém entrou nas suas redes sociais Pra lhe afrontar, pra tentar te diminuir Pra tentar te envergonhar Não se preocupe com esses tipos de pessoa Esses tipos de pessoas você tão somente entrega ao Senhor Deus Fique em paz, descanse o teu coração Ore pelos teus inimigos Não os amaldiçoe Quando você souber que eles estão te amaldiçoando Não, 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 não Não seja hipócrita Hipocrisia quer dizer falsidade Não seja hipócrita, para com eles Não seja falso, não seja falsa Não queira retrucar da mesma forma Deus me chamou, Deus te chamou Para fazermos a diferença Muitas vezes as pessoas param de nos responder no WhatsApp Muitas vezes as pessoas se afastam de nós Muitas vezes as pessoas deixam de falar conosco Ou muitas vezes elas falam quando elas querem E aí você não responde Não responda sempre Mesmo que elas falem com você somente quando elas querem Porque muitas vezes, dentro da igreja mesmo, eu canso de ver isso Tem irmãos que falam comigo hoje, dá a paz do Senhor Amanhã passa, olha e vira o rosto, já não fala mais Só que eu não posso me preocupar com isso A Bíblia manda Nós temos comunhão para com os irmãos Nós temos a paz para com os nossos irmãos Claro que eu não vou ser hipócrita aqui Tem muitos irmãos, tem muitas pessoas Que nós não conseguimos Nós não podemos ter aquela comunhão Porque assim gente Eu sei quem é falso comigo e quem não é falso comigo Quando eu não sei Deus que é aquele Deus Que ouve todas as coisas e vê todas as coisas que eu não uso, que eu não vejo Ele me alerta O mesmo ele faz com você E você lembra daquela oração que a gente faz assim Senhor nos livre de todo o mal, amém? Tem pessoas que sumem das nossas vidas Que não é por acaso É a mão de Deus Tirando das nossas vidas Porque Deus sabe o melhor para nós Deus sabe quem pode ficar do nosso lado E quem não pode ficar do nosso lado Tem pessoas que dão a paz do Senhor para mim, para você Que nos beija e nos abraça Que são falsas para conosco Eu sei Você também sabe quem são essas pessoas Tem pessoas que Deus não permite que entrem no meu carro Tem pessoas que Deus já disse para mim Que não quer que eu dê carona Tem pessoas que Deus já disse para mim Que não quer que eu ande Tem pessoas que Deus disse que não quer na minha casa Tem pessoas que Deus não permite nem chegar até a mim Porque é livramento de Deus Quando a gente tem uma vida de comunhão De santidade com o Senhor O Senhor nos dá livramento dessas pessoas Eu sei as pessoas que me abraçam E que por trás são falsas comigo Como você também sabe As pessoas que te abraçam E que são falsas com você Isso é o dedo de Deus cuidando de você Porque como diz aquele louvor Ele cuida de mim E cuida de você Ele sabe o dia de amanhã Ele sabe as pessoas que vão estar perto de você Para comer contigo na mesa Do teu banquete e do banquete que ele tem para te dar Ele sabe as pessoas que vão ficar somente na plateia Vendo ele nos levantar Nos exaltar Você está entendendo? Não queira retrucar A maldade com a maldade Você crente ou não crente Eu estou pregando para crente E para pessoas que não são crentes Como diz o louvor de Samuel Mariano Perdoe os seus inimigos E vive em paz De repente é um inimigo teu E do nada ele vem e fala com você Tudo bom? Mesmo te fazendo tanto mal Responda Dê a parte do Senhor Jesus te abençoe Mas irmã Yala Me maltratou tanto Fez tanta obra para mim Fez tanta coisa Não tem problema não, meu irmão Você está em Cristo Jesus mesmo Você é a luz Não é mais treva Perdoe Vive em paz Tem pessoas que são amargas O que Deus derramou sobre a minha vida O que Deus derramou sobre a sua vida Vai revelar o caráter de muitos É por isso que muitos Não conseguem ficar do nosso lado É por isso que muitos 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 mesmo Não conseguem se alegrar Com a nossa vitória Com o nosso caminhar com Cristo Você está entendendo? Porque a minha chamada e a sua chamada Incomoda quem está nas trevas Incomoda o invejoso É invejosa Isso é procedência maligna E você está em Cristo Jesus E eu estou em Cristo Jesus Então nós temos que ser luz É claro que eu não estou mandando você ter comunhão Entenda Você ter amizade Você ter intimidade Você colocar na sua casa Na sua mesa No seu carro Na sua família Trazer para perto de ti Pessoas que Deus já botou para longe Ou até mesmo pessoas que Deus já lhe abriu os olhos Que não vale a pena estar Porque são falsas, mentirosas, hipócritas Você está entendendo? Não é para você ter comunhão Não é para você poder trazer para perto Mas é para você perdoá-los E ficar em paz E orar por essas pessoas Para que Deus venha trabalhar Venha liberar Venha converter De novo Se não é convertido Para que Deus venha converter Jesus Ele não tinha comunhão com os fariseus Ele tinha paz com os fariseus Você está entendendo? Ele não tinha comunhão com os fariseus Paulo e Barnabé Eles não entraram Em comum acordo E o que foi que um disse para outro? Eu vou para um lado E você vai para o outro Eles tiveram A paz um para com o outro Mas comunhão Não deu para ter Abraão e Ló Na hora certa Cada um tomou o teu rumo Cada um tomou o teu caminho Você está entendendo? Temos que ter a paz Com todos Mas comunhão não é com todos Muitos pregam aí Traz até para a Bíblia Que nós temos que ter comunhão Com comunhão Mas realmente É difícil ter comunhão Com certas pessoas Só que assim Você tem que ter a paz Comunhão Não parar com todos Você não precisa ser falso Ser hipócrita Abraçar quem você sabe Que te amaldiçoa Está trazendo para perto de você Não Mas perdoe a esses Tenha paz Esqueça o que eles te fizeram Peça o dom do perdão a Deus Peça para que Deus venha Derramar sobre sua vida Os dons Do Espírito Santo Não é só da profecia Da revelação Os frutos Do Espírito Santo Você está entendendo? Tenha paz com essas pessoas Sim Eu sei que nem com todos Dá para ter comunhão Mas tenha a paz Se cale Tenha paz Não precisa você dizer Você está indireta Não precisa Você está falando Eu sei que você me fez Isso, isso, aquilo Eu não quero Não, 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 não Olha irmão Eu te perdoo Mas eu sei o que você disse Não Eu sei o que você fez Mas eu te perdoo Então você não perdoou Perdoe os seus inimigos Há muito tempo atrás Muito tempo atrás Deus me fez eu ligar Para várias pessoas Jesus me tomou Numa madrugada E falou assim Para mim Minha filha Levante agora E ligue Para várias pessoas Você vai ligar Para fulano Não, 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 não Me deu várias pessoas Para poder eu ligar Ele disse assim Para mim Na madrugada Isso Você vai ligar Para todas essas pessoas Eu anotei o nome Bonitinho das pessoas E você vai pedir perdão A todas essas pessoas Eu disse Jesus Eu não fiz nada Contra essas pessoas Foram até essas pessoas Que me excluíram Algumas não me fizeram nada Apenas me deram as costas E outras me massacraram Aí ele disse Para mim Mas você é diferente Você tem a minha presença Eu estou trabalhando Na tua libertação E você vai ligar Para essas pessoas E vai pedir perdão Gente, eu liguei Para tanta gente Falei com tantas pessoas E pedi perdão Mesmo sem eu ter feito nada Eu nunca fui uma pessoa amarga Quando eu era do mundo Nunca tive aquela dificuldade De não perdoar De não amar ao próximo Tanto é que eu tinha um Instagram Com mais de 150 mil pessoas E sempre eu colocava Amo vocês Amo vocês Amo vocês Aí minha prima um dia Chegou para mim E falou assim Lala Que ela me chama de Lala Tem um tempão isso Você diz que ama Todo mundo Nem conhece Aí eu disse assim Para ela Ô prima É porque eu tenho amor No meu coração Amor de Deus Eu não era crentina Não, eu era macumbeira E realmente Eu amo essas pessoas Porque elas fazem parte Da minha vida De qualquer jeito Mesmo que sejam Pessoas Que estão do outro lado A tela que eu não conheço Mas eu amo essas pessoas E hoje Depois que eu me converti Eu estou melhor ainda Você sabe por quê? Porque antes lá no mundo Eu não amava os meus inimigos Eu não vou mentir Pelo contrário Se a minha amaldiçoasse Eu amaldiçoava também Se fizesse obra de bruxaria Para mim De macumbaria Essas coisas Eu ia para os terreiros Jogava lá meus buzos Os demônios me avisavam Os orixás me avisavam E eu retrucava Eu mandava tudo de volta Não vou mentir Então eu não amava Os meus inimigos Eu amava aqueles Que diziam que me amavam Que estavam ali Nas redes sociais comigo Enfim Que tinham uma parceria comigo Mesmo sendo de longe Você está entendendo? Mesmo sem conhecer Mas estavam ali Tendo um convívio comigo Mas hoje Depois que eu vim para Cristo Eu perdoei Eu perdoo Os meus inimigos Aqueles que botam o pé Para eu cair dentro da igreja Aqueles que são falsos comigo Dentro da igreja E fora dela também Então eu perdoei esses inimigos E hoje eu não tenho mais inimigos Não tenho Muitas vezes eu perguntei assim A Deus Antes de falar Eu vou falar uma coisa para você Deus manda Nós perdoarmos Aqueles que nos maltrataram Sabe por quê? Porque da mesma forma Que nós perdoamos Os nossos irmãos O nosso Deus Vai nos perdoar também Então nós temos que ter O dom do perdão Se você não tem Peça a Deus Porque Deus é fiel Deus vai derramar Sobre sua vida A minha mãe Não tem o dom do perdão ainda A minha mãe Não conseguiu Quebrar o orgulho dela ainda Deus está trabalhando A vida dela Está libertando É tudo com calma O trabalhar de Deus Na minha vida É de uma forma Na vida da minha mãe É outra Ela ora e jejua Todo dia para isso Já vai fazer Quase dois anos Na presença E ainda não conseguiu Você está entendendo? Mas ela está orando Ela está pedindo Deus está trabalhando Deus muitas vezes Trabalha na vida Das pessoas Com pressa Ele tem pressa Na vida de outros Ele sabe como trabalhar E trabalha mais devagar Você está entendendo? Às vezes ela fica lá Se Jesus voltar hoje Eu não vou subir para os céus Porque eu não tenho O dom do perdão ainda Deus ainda não me concebeu Eu falei Calma Vá pedindo Que Jesus conheça O teu coração Ele sabe as renúncias Que você fez Para estar na presença dele Ele sabe O dom Da obediência Que ele tem derramado Sobre a sua vida Porque é um dom Minha mãe era uma pessoa Totalmente desobediente Cavalo do cão E hoje Deus derramou Sobre a vida dela A misericórdia dele A graça dele E hoje está aí Trabalhando na vida dela Só que é com calma Não é porque Ela não tem o do perdão ainda Que eu vou dizer Que ela está cheia de demônio Não é assim Quantas profetadas Nós recebemos na igreja Porque dizem Que eu estou cheia De caixa de demônio Que eu uso maquiagem Isso aqui não é maquiagem Isso é profetada Isso é profetada Isso aqui É maquiagem definitiva Eu não uso batom Eu não uso brinco mais Deus me libertou De tudo isso Isso aqui é maquiagem definitiva Quem me conhece sabe Eu já acordo maquiada Eu não me maqueio mais Não uso mais adornos Eu não uso mais adornos Eu não uso mais brinco Colar Não pinto mais unha Eu não faço mais unha Você está entendendo? E as pessoas não sabem Aí vem com profecias carnais Cuidado com as profecias Que você recebe Dentro de igreja Aí vem com profecias carnais Que eu tenho que estar liberta Porque eu ainda uso maquiagem Religiosidade pura Religiosidade pura Você está entendendo? Quem muda a sua roupa Quem muda as suas vestes Quem tira a maquiagem de você Quem tira brinco Quem tira os adornos É o Espírito Santo Quem muda tudo De dentro pra fora De fora pra dentro É o Espírito Santo Quem conhece a sua vida com Deus É o Espírito Santo Eu não sei porque eu estou falando isso Mas deixa as pessoas acharem Que você não está liberta É cada tipo de gente Que a gente vê Dentro das igrejas E fora das igrejas também Que só Jesus Ontem eu ministrei uma palavra E aí eu falei assim Moisés foi arrebatado O que eu quis transparecer ali Foi que Moisés morreu Que inclusive não acharam O corpo de Moisés Deus levou Moisés ao monte Avisou ele que ele ia morrer E ele morreu O que eu quis dizer ali O que eu quis dizer ali Foi que Moisés morreu Tudo bem Talvez eu tenha me expressado mal Mas eu sabia do que eu estava falando Não foi sem querer Foi querendo mesmo Porque o que eu quis dizer ali Arrebatado É que ele morreu Quantas vezes nós falamos assim Vixe, fulano de tal Foi assaltado Foi arrebatado Morreu Que dizer que morreu Porque nós que estudamos a palavra Nós que estamos em Cristo Jesus Para pregar a palavra Tem que ter muita responsabilidade E nós sabemos Pregadores da palavra Até que não é pregador da palavra Mas que estuda a Bíblia Que só foram duas pessoas Arrebatadas na Bíblia Que foi Enoque Que era amicíssimo Do Deus poderoso de Jeová E Elias Que foi arrebatado Mas aí veio uma pessoa Totalmente amarga Totalmente sem amor No coração E começou a dar Cá, 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 cá No comentário E dizer Vais tu da Bíblia Você não sabe nem pregar Dizendo que Moisés Foi arrebatado Aí eu marquei ele No comentário E aí deixei um textinho Lá pra ele Pra você ver Como as pessoas Estão amargas Outro dia Vem uma outra pessoa No meu Facebook E veio dizer Que eu era tirada Bosta Me perdoe o palavrão Me perdoa, Senhor Me perdoe, irmãos Que eu era metida Tirada bosta Porque eu não Não valia nada Não sei de onde ele Viu isso De outro país Mas aí eu traduzi O que ele falou Que eu merecia Queimar no quinto Dos infernos Ó que as pessoas Amargas Hoje o diabo Não tá precisando Entrar nas pessoas Não São as pessoas Que tão entrando No diabo Você tá entendendo? Quantas pessoas Eu vejo ministrando A palavra E quando eu vou Ver os comentários Embaixo Tem um monte de gente Metralhando aquelas pessoas Falando da roupa Falando do ministério Quantas vezes Eu vejo pessoas Xingando a outra Na internet Entrando com fake Pra ficar olhando A vida dos outros Quantas vezes Pessoas me mandam Direct Mandando eu consertar Meu altar Pra eu poder rever O que foi que eu fiz No passado Pra poder Eu procurar não sei quem Procurar não sei quem Que eu esqueci As pessoas Tão amargas Quem gosta de julgar Quem gosta de apontar É o diabo Essas pessoas São demônios Você tá entendendo? Eu não dou nem ousadia Esse tipo de comentários Ou eu bloqueio Ou eu apago Ou eu respondo Com base bíblica Eu prefiro responder Com base bíblica Que foi o que eu fiz Com esse menino Que comentou A respeito de Moisés As pessoas estão amargas A gente vem pra aqui Pra edificar a vida de vocês Porque Deus manda A gente quando vem pra cá Orar pela vida de vocês Eu vou falar por mim Quando eu venho aqui Orar pela vida de vocês Quando eu venho aqui Edificar a vida de vocês Com a palavra É pra Deus Transformar a vida de vocês Eu não durmo Morando pela vida de vocês Não é só pela minha vida não Eu peço a Deus Pra que Deus Vier trabalhar na vida de vocês Quando eu ligo aqui Essa live No meu Instagram No meu Facebook No meu canal do Youtube Pra Deus transformar a vida de vocês É por amor a obra Eu não ganho nada Eu não cobro nada Pra estar aqui Mas as pessoas Não reconhecem Elas nunca vão lhe aplaudir São poucos os que vão nos aplaudir Tem pastores Tem missionárias Tem bispo Tem bispa Que se incomodam Porque o meu ministério Tá aí Inveja Eram pra estar Se alegrando Você tá entendendo? Mas não se alegram Dizem eles Que estão na luz Mas se enganam tanto Só Jesus Tendo misericórdia Onde é que tá A humildade Onde é que tá Os frutos do Espírito Santo Você tá entendendo? Eu não venho aqui Nas redes sociais Pra me aparecer não Porque eu sempre orar a Deus Antes de entrar aqui E sempre digo a Ele Que eu venha diminuir Que o Senhor venha crescer E não tô dando satisfação Aqui a ninguém Mas Deus tá botando No meu coração Pra eu falar E eu falo o que Deus manda Você tá entendendo? As pessoas estão amargas Se seu cabelo tá feio O povo fala Se seu olho tá com remelo O povo fala Se você tá com o nariz sujo O povo fala Se você tem tatuagem O povo fala Se você também não tem O povo fala É preconceito racial É preconceito De todos os lados As pessoas estão Sem amor Eu aceito Todo mundo No meu Instagram No meu Youtube No meu Facebook Já tá quase batendo Cinco mil pessoas Eu aceito Todo mundo Eu abro pra todo mundo Minhas redes sociais Pra que, missionária? Porque você quer seguidores? Não, amor Não, amor Não é por isso não, meu amor É pra tentar Mudar a vida de vocês Pela palavra De Deus Você tá entendendo? Seguidores por seguidores Eu comprava O Instagram dos seguidores Você tá entendendo? Não é isso não Seguidores por seguidores Eu tinha quase 200 mil Mais de 150 mil No passado Não é isso não Eu aceito Todos os tipos de gente Nas minhas redes sociais Sabe por quê? Pra que Deus Vinha libertar vocês Pra que Deus Vinha fazer a obra Então tenha amor Ao próximo Você tá entendendo? Respeita Pra ser respeitado E se você Que tá aqui Mandando direct pra mim Tentando trazer O meu passado A tona Se você tá tentando Mandar mensagem Nas minhas redes sociais Pra me abater Você tá perdendo O seu tempo Não vai conseguir Me abater Ah, porque o karma Vai ser melhor Vai ser maior Eu nem sei Negócio de karma Negócio de espiritismo É porque o karma É perdoe Não sei o que Procure Busque Não sei o que O que é que é isso? Aí depois Você não me segue Mas fica aqui Olhando tudo meu Onde é que tá O seu amor Minha irmã Sua irmã aqui Foi perdoada Em Cristo Jesus Eu entrego você Minha irmã E todos Nas mãos de Deus Eu te amo No amor de Cristo Faça isso não Isso é tão feio Esse hino é maravilhoso Samuel Mariana Ele sofreu tanto Pregador da palavra Hoje é pastor Deus tem dado nações a ele Mas ele foi tão humilhado Foi tão Tão Caluniado Tão caluniado Tão esmagado Mas sabe o que é que eu aprendi? Que quanto mais nos bate Nós somos igual melete Nós crescemos Quanto mais coloca os pés Para nós cairmos Nós temos que cair de joelhos Com cara no pó Quanto mais as pessoas Tentam não abater Nós temos que nos levantar É claro que muitas vezes Doeu em mim Claro Mas missionária Se ela tem uma vida assim com Deus Deus lhe deixa passar por isso Eu também tenho missionária E eu passo por isso Que Deus é esse? É É o Deus cauteloso O Deus que cuida de mim E cuida de ti Que permite Essas Jezabel Esses Acabe Esses caírem Nas nossas vidas Desculpa Para nos fortalecer Para nos ensinar Sabe por quê? Nós pegamos esses exemplos De pessoas tão ruins E amargas Você sabia O que eu estou dizendo aqui? Presta atenção Nós pegamos Esses exemplos De pessoas amargas Nós guardamos Esses exemplos Para nós não sermos Iguals a essas pessoas Quantas vezes Pastora Pastor Obreiro Obreira Gente que tem cargo Gente que não tem cargo Gente da igreja Gente do mundo Vem Pai de ser Amina Falsidade pura Mentira pura E aí eu vou dizer o quê? Não fale comigo Fariseu Então não fale comigo Não fale comigo Não Eu não vou sorrir Não vou ser hipócrita Nem você fariseu Como eles Mas eu digo Com esse rosto mesmo Aqui que eu vou fazer Pai do Senhor Minha irmã Pai do Senhor Se eu puder Se vier abraçar Ainda bota a mãozinha Assim para a pessoa Entender que eu não quero Nenhum abraço Porque tem certos abraços Que não é cabível Que nós venhamos Permitindo nos abraçar Porque é coração Com coração Vigia com os abraços Judas traiu Jesus Com beijo no rosto Cuidado com os beijos No rosto Cuidado com quem chama você De amigo, de amiga Um dia eu perguntei assim A Deus Eu não tenho amizade Com ninguém Ninguém me quer por perto Por que isso? Aí Deus falou comigo Na madrugada Sabe o quê? Profeta meu Não tem amizade não Aí alá Profeta meu Anda só Aí depois usou um vaso Que é vaso, vaso, vaso Uma mulher de Deus Pra me dizer assim Tu tens perguntado ao Senhor Por que tu andas sozinha E ela desceu o rolo de Jeová E no final Ela disse Tu és profetisa de Deus Queira o mundo ou não Fui eu que te chamei Profeta de Deus Andar sozinho Andar sozinha Eu disse Que amém É de Deus Essa revelação Você tá entendendo? Depois usou um outro vaso Um homem de Deus E ainda usou um amigo meu Missionário Jorge Que hoje é meu amigo Mas antes não me conhecia E foi usado no profundo Oculto e escondido pra mim Dentro do tempo Depois nos encontramos fora E Deus continua usando Até hoje pra mim Ele não sabe da minha vida Porque eu não conto Minha vida pra ele De propósito Porque eu quero que quando vier Venha de Deus Você tá entendendo? E ele me disse Olha ali Jeová tá mandando te dizer Que profeta Anda sozinho Ele passa pela mesma coisa Tá entendendo? Deus Tira as cobras As serpentes E os escorpiões Do meu caminho Do teu caminho Você tá entendendo? Não é todo mundo Que vai comer do banquete Que Deus vai deixar pra nós Não Não é todo mundo Que vai sentar comigo E contigo Não Começa a abrir seu olho E não traga pra perto de você Quem Deus já botou pra longe Não Deixe lá Deixe lá Não faça questão De ter amigos De ter amigas De ter alguém por perto Você já tem o Espírito Santo de Deus Que já é muita coisa Amém? Mas o que eu quero frisar aqui pra você É que perdoe os fariseus Perdoe a Jezabel Perdoe os Acabe Perdoe as serpentes Os escorpiões Que tentaram te envenenar Perdoe aquelas moscas Que ficaram azucinando sua vida Perdoe aqueles que fazem E que fizeram obra de macumbria De feitiçaria pra sua vida Perdoe aqueles que oraram o contrário Jejuaram o contrário Mas venha cá, missionária E quando eu estiver na igreja Que as pessoas falarem comigo Quando elas querem Eu faço o quê? Não falo mais não Não Falo hoje com você Tenha a paz do Senhor Não falou amanhã Diga irmã A paz do Senhor Se ela não responder Deixe pra lá Se você também não quiser falar Porque nem sempre Nem sempre a pessoa Quer falar, né? Porque a gente se sente machucado Nós somos carne Aqui ninguém hipócrita Se ela olhar pra você E você olhar E ela não falar Se retraia Fique em paz Não guarde Ela não falou hoje Mas vai falar amanhã Dê a paz do Senhor Ela fique na paz do Senhor Não guarde mágoa não Não guarde não Minha mãe disse pra mim Pois não falou comigo hoje Quando vier falar Eu não vou falar Eu digo não Eu não falo Não faça isso Você vai falar Pois eu não vou falar Eu digo você vai falar Você tem que me ouvir Você vai falar Porque você é mais Semelhança de Jesus Você fale Ela aí se cala E aí depois faz diferente Aí a pessoa vem Ela não sorri Mas fala Pai do Senhor Deus te abençoe E aí acabou Você tá entendendo? E muitas vezes Nós oramos a Deus Pra que não venha Nem chegar a nós Falsos abraços Falsos apertos de mão Porque tem pessoas Irmãos Que só em você Tá perto Já lhe derruba Já lhe destrói Se você não tiver Em oração e jejum Você cai Tá entendendo? Pessoas pesadas Amargas Ai mãe Mas tá lhe perseguindo Tá me perseguindo É satanás A nossa luta Não é contra a carne Nem contra o sangue não É precipados Hipotestados É precipito das trevas Não, 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 não Não é não Muitas vezes Não é diabo que usa não Muitas vezes A pessoa quer ruim mesmo Irmão Muitas vezes A pessoa quer falso mesmo Caim matou Abel A Bíblia diz que foi o diabo Foi a inveja dele Você tá entendendo? São as pessoas mesmo Que tão sem Deus No coração Ah missionária Mas venha aqui Pra minhas redes sociais Copia A mensagem que eu prego E prega no púlpito Deixa eu copiar A mensagem que Deus lhe deu Minha irmã Ah se desapega Dessas pessoas Ah me olhou torto Falou mal de minha rampa Falou mal do óculos Que eu uso Falou que eu quero me exibir Me aparecer na igreja Ou fora da igreja Falou que eu tô indo pra monte Mostrando foto aqui Até isso já vieram dizer Que eu tô fazendo isso Pra me exibir Ah Jesus Fui pro monte Como eu vou O monte é a minha segunda casa Aí vieram aqui Mandar direto No meu mensagem Dizer que eu quero me exibir Que tem coisas que ninguém Precisa saber Só eu e Deus em secreto Eu visualizando E respondi irmãos Não responda Essas pessoas não Essas pessoas são trevas Se você for ouvir Essas pessoas Você só vai se frustrar E não vai sair ó Do seu lugar Pega essas pessoas Coloque como exemplo Pra você não ser igual A essas pessoas Perde tempo Com essas pessoas não Ou você visualiza E deixa nas suas redes sociais Eu deixo Ou você fica ligado Nos comentários E você apaga Ou então você deixa Os comentários Eu sempre deixo os comentários E depois eu Vou com a palavra em cima E retruco com a palavra em cima Que não é nem retrucar Me expressei mal Vou lá e debato ó Com a própria palavra de Deus Tá entendendo? Dê amor A essas pessoas É meu inimigo Mas precisa de oração E me pedir oração Ore por essas pessoas Deus disse que vai botar Meus inimigos Nas minhas mãos Nas tuas mãos Pra fazermos o que nós quisermos Com ele O que nós quisermos É dessa forma aqui Que eu tô dizendo Ó Ó minha filha Fulano de tal Ciclano de tal A multidão do contra Que te perseguia Tá em tuas mãos Se precisar de você Fique à vontade Se você quiser se calar Você se cala Se você não quiser se calar Ore por esses Eu vou estar contigo Você querendo Orar por eles Ou ficar tranquila na sua Apenas dar uma paz do Senhor Abraçar E seguir seu rumo Fique em paz Deus já me disse isso É demônio que me disse Isso não é Deus Sabe por quê? Quando a gente ministra Essas coisas As pessoas vêm Diz assim Não é nada a Deus Isso aí não Isso aí Deus é amor Isso aí é demônio Não é não Deus é amor Mas Deus também é justiça Viu? Essa foi a palavra Que Deus botou no meu coração Deixem dizer Que é satanás Te usando Deixem dizer Que você não é batizada Que você não pode Ministrar a palavra Deixem dizer Que você Começou a grossa caminhada Que você não pode Pregar a palavra Vá pregar a palavra De Deus Por todo mundo Por toda a terra Não tenha oportunidade De igreja Pregue na sua família Começa na sua família Pregue nas ruas Pregue nas redes sociais Bote no joelho Onde é que Deus quer Que você vá ministrar a palavra Vá pregar a sua palavra Vá evangelizar Esses do contra Quem mais nos critica Eu não fazia um terço Do que eu faço Nem o que você faz Tá bom Mas perdoe os inimigos E vivem em paz Não dê resposta Pra ninguém Se cale Porque Deus já mostrou E admonstra muito mais Que ele é na minha vida E na sua vida Você calado De joelho É que a gente vence Amém? Que Jesus vos abençoe Obrigada sempre Pelo carinho de vocês Obrigada sempre Pelo amor Que vocês tem Para comigo aqui Por vocês pararem Para me ouvir Amém? E obrigado a todos vocês Que fizeram parte Dessa live aqui Que Jesus vos abençoe A você que vem aqui Olhar minhas redes sociais Para ficar me criticando Me julgando Pegando no meu pé Obrigada Eu oro a Deus Pela sua vida E louvo a Deus Pela sua vida Você só me faz crescer Cada dia mais e mais É como a Oliveira Ela precisa ser amassada Para dar um resultado É como a uva Ela precisa ser pisada Para poder ver o suco dela Não é isso? Então me amasse mesmo Me massacre mesmo Jesus disse que era Para nós nos alegrarmos Quando formos perseguidos Pelo nome dele Me alegro Hoje nada me fere mais Eu estou sarada Já me feriu muito Mas eu nunca desisti Pode estar te ferindo hoje Mas nunca desista Jesus foi ferido Machucado Ele venceu a morte E ele enviou O Consolador dele Para estar comigo e contigo Quando nós estamos Arriadas Derrubadas Porque nós somos Carnes, seres humanos Quando nós estamos Chorando Lágrimas de sangue Como Jesus fez no monte Aí vem o Consolador Para nos consolar Aí hoje eu não choro mais Eu já Graças a Deus Subi mais um degrau Espiritual Hoje eu estou sarada Para a glória de Deus Mas foi muita oração Muito jejum Quanto mais tentaram Me derrubar Eu só cresci Em oculto Em secreto Amém Que Jesus vos abençoe Um beijo a todos vocês Que estão aqui Eu não falo com vocês Que estão aqui aparecendo Porque quando eu estou ministrando Que eu paro para falar com vocês Eu me perco Tá? Aí sempre aparece aqui O nome de vocês Nessa live E aí aparece assim Ô, te amo Não sei o que Aí vem amigos Amigas Pessoas que eu não conheço Aí falam comigo Nem sempre eu aceno Nem sempre eu falo Porque se eu ficar olhando O que vocês escrevem Aqui embaixo Meus amores Eu me perco da palavra Amém? Jesus vos abençoe E como eu já te disse Se alegre Porque você está sendo pisado Caluniado Se alegre Porque eu estou te perseguindo Você vai vencer Não fique só Vindo nas minhas redes sociais E nas redes sociais Do povo Para pedir oração Façam isso sim Mas orem vocês também Em casa Vocês precisam orar Viu meus amados O véu do tempo Se rasgou Nós temos acesso Livre a Jesus O que vai fazer De santo Tudo isso é mentira Hoje eu conheci a verdade Ela me libertou Que foi a palavra de Deus Então não adianta Eu estou sarada Pode vir para as minhas redes sociais Eu quero macumbeiro Traficante Quero tudo aqui Respeito a religião De todo mundo Eu não prego aqui Eu pego Jesus Eu pego o amor de Cristo Mas não venha usar Sua religião Nem sua Amargura de alma Para tentar me abater Porque você não vai conseguir Ah, para poder você Professar a fé Na vida das pessoas Vai se converter Vai pedir perdão Vai ser o que Isso o que Isso o que Pare Está feio Viva a sua vida Como minha mãe Está dizendo agora Pare de ficar Me perturbando aqui Você não vai conseguir Me abater Eu te amo Sempre te amei No amor de Cristo Jesus Agora Deus Une pessoas E Deus também Afasta pessoas Por um propósito Em nome de Jesus Recebe essa mensagem Da parte dos céus Viu? Para todos vocês Que estão aqui Eu deixo um forte abraço E se você Quer me envergonhar Se você Quer me caluniar Na igreja Fora da igreja Na minha rede social Você não vai conseguir Viu? Jesus te abençoe Amo você Meu perseguidor E minha perseguidora Te amo Judas No amor de Cristo Jesus Eu só não vou permitir Que você venha beijar O meu rosto Amém? Que Jesus vos abençoe